A Kátia Reis, qual o melhor colágeno? Depende do objetivo, mas você vai ficar entre colágeno hidrolisado para você ter uma produção aumentada de elastina na sua pele, deixando ela com uma melhor elasticidade e se for para articulação você vai ter que consumir o colágeno do tipo 2, normalmente em cápsulas com 40mg por dia todos os dias.